Hora de acender a luz que eu apaguei pra descansar Tu me disse que o universo era nosso, eu fui buscar A música se ouvir é o que eu tenho a falar Sai tudo em poesia, eu não sou boa de explicar Se tiver vontade, então vem comigo Se eu te derramar, então cê vem comigo Vamos lá pra rua, eu quero teu abrigo Qualquer desculpa é motivo, ei Lembra aquela noite de chuva gelada? Toma o meu corpo, parecia em casa Só não achamos o tempo de voltar pra casa Dia amanheceu, a gente fora de casa Caminhando pelo centro de moldada Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu e ele Fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu e ele Fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Se eu te prendo, se solta Menino, quero teu colo Vamos se ver bem de manhã Fica até tarde na cama Depois pedi uma pizza Filme de ação, Coca-Cola A gente nem precisa ver Só deixa essa fita rolar A música se ouve É o que eu tenho a falar Sai tudo em poesia Não sou boa de explicar Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu Ele fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu Ele fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu Ele fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Fala, 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 fala Que quer tudo o mesmo que eu Ele fala, 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 fala Que tudo o que é dele é meu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri